E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TatiKDS E estamos com o quarto episódio da Let's Play da DLC de Dark Souls 3 Ashes of Arian Del Tô jogando PS4, o personagem da vez é o Mauro Mandinga, eu tinha guardado ele pro PVP Já fizemos o detonado com ele completo aqui por um mago muito bom mesmo Inteligência dele tá em 50, nível 120, show de bola No último episódio, exploramos o começo lá da área da DLC Onde teve a torre, pegamos vários itens muito bolados de bom E eu troquei a armadura, coloquei a roupa de guardião da pintura Manoplas de Dragon Slayer, perneira de Dragon Slayer O equipamento, já estou usando um escudo recém-adquirido lá no topo da torre Escudo de carvalho etéreo O grande Q da questão desse escudo é que ele regenera lentamente o ponto de vida Isso me interessou bastante, espada Lotic de Cristal vai me permitir usar uma armadura mais pesada Porque a espada grande do luar é complicada, é complicada Eu devia ter feito em off, é ter ido ao santuário de fogo designar mais frascos de extos de cinza Porque como vocês perceberam, eu estou gastando mais magia, eu estou matando o pessoal mais de longe E gastando pouco extos normal O suquinho de laranja e a cajibrina A cajibrina laranja, eu nem estou usando praticamente Estou usando mais a das magias que estão me proteindo de uma maneira maravilhosa Que eu nunca pensei usar na vida Vou colocar 10 extos normais e 5 que restauram nossa mana Devia ter feito em off Aí vamos fazendo tudo direto mesmo Eu sei que vai ficar melhor assim Vou para o assentamento de corvinos Eu estou extremamente curioso para saber o que tem nessa área Quais são os desafios, deve ter mais corvinos, mão de tesoura Esse eu fiquei traumatizado Eu quase morri, sorte que eu não tomei O último golpe de misericórdia para me deixar com sangramento Se eu tomasse sangramento naquela hora, seria morte Foi tenso, o negócio foi tenso Foi dois episódios atrás Foi, quando eu cheguei nessa área É, não está mole não, não está fácil não Quem achar, ver na gameplay assim que está fácil Não está fácil Se você não for bem na miúda, bem na manha Estiver com o char bem upado Meu rapaz Não vai conseguir muita coisa daqui não Estou nos corvinos Fogueira em frente A frente é ali onde eu estava E tem vários corvos Que estão caminhando para o mesmo lugar Para onde eles estão indo? Eu não sei Não sei onde eles estão indo Indo lá para cima O que será que tem lá em cima? Daqui a pouco iremos saber Eu acho Não abre por esse lado A porteleta Vamos matando tudo que tem nos cantos Outra porta que não abre desse lado Só por dentro Ou seja Eu tenho que Entrar Por outro lado E abrir por dentro Várias armadias O cara lá da frente está me tacando Deve ser envenenamento Dá até dó desses pintinhos sem ovo Porque eles são todos mal acabados Todo podre Pútridos Como eles mesmo falam Braseirinho dentro da casa Primeira casa que está aberta Até que enfim É um milagre Eu cheguei a uma ponte Que nos liga a lugar nenhum Embaixo aqui É onde está o portão Que eu não consegui abrir Agora eu vou conseguir Chegando pelo outro lado Já estou vendo o bicho ali embaixo Pitoquinho Toma ele pitoquinho Eu vou descer Na graciosidade Belo plunge ataque Eu consigo abrir o portão pelo outro lado Já estou tendo umas recordações De Eduardo Mão de Tesouro Joia simples Tem no final Provavelmente deve ter Todos os tipos de joia Na DLC Pelo que eu estou percebendo Já deve ter pego Umas Cinco Com a joia simples Todas diferentes São exemplares de cada uma Aquele item Eu fiquei curioso Deve dar para chegar por cima Com certeza Quando eu passar por aquela ponte Eu vou poder chegar no item Provavelmente Passar o serão na mão Sei que aqui é tenebroso Voltou do prevenido Agora eu já conheço a peça Morre Eduardo É um Wolverine São cinco garras Que ele usa Por isso que Ele consegue Aplicar o sangramento Tão rapidamente Ele foi feito Para isso É um demonio Da Talsmania Contanto que eu consiga Sempre Pelo menos Ficar alerta Quando aparecer um desses Agora se aparecer dois Ao mesmo tempo Ou vier um de surpresa Aí já é outro assunto Descansar de novo Recuperar tudo Aproveitar que o caminho principal Não tem tanta dificuldade São bem frequinhas Se matando E vou subindo Tranquilamente E aparecer o outro Esse usa uma espada Então eu vou me bufar todo Escudo mágico grande Tome Espera que ele consegue Tirar meu equilíbrio Eu também consigo Tirar o dele Fragmento grande Titanita Mas o Eduardo Esse estava Já com a espada Uma evolução Não sei se Mais difícil Que o outro Deu mais ou menos O mesmo trabalho Recuperar toda A minha mana E vir para cima Não abre por este lado O que tem Lá do outro lado Uma casinha Uma casinha De sapê Vamos vindo pelos cantos Para ver o que mais Vamos aguardar Olha Tem uns periquitos Caindo do céu Anjos caídos Para cá Só gelo É gelo 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 Já estou enxergando dois Mais pra frente Mais pra frente O outro que está dormindo Já está uma Uma Esse estava grudado Estão fazendo Bang Jump Agora Estão brotando Em cima de mim Estão caindo do telhado Potacuada Periquito de veneno A dança Do periquito Venenoso Até que Enfia uma Casa aberta Vamos iluminar Um deles Estava vivo Acordou o filhinho dele O que temos Dentro dessa casa Nada Incrivelmente Não tinha nada Sempre tem uma armadilha Eu já saquei Qual é que é Sempre que vê um item Muito fácil Você pode ficar esperto Porque tem armadilha Quase certeza Será que eu já fui Nessa área Não lembro De ter aparecido Dois periquitos Desse tamanho Não Não fui Não fui Eu vou Nesses periquitos Boa Saí mais pra frente E apareceu O capeta Agora eu vou na mão Não é tão difícil Se pegar pelas costas Ah não Eu já passei Por aqui Ih Vou ter que dar Marrolê agora Eu achei que eu tava Em outra área Eeeh Cabeção Hein Bom Mas já tá tudo Aberto Já sei o caminho Tem que dar a volta Toda de novo Eu não reconheci Que ali era o começo Por aqui Tá tudo normal Eu vou refazendo Até que não é tão difícil Decorar É Mais intuitivo Esse lugar Olha Eu dei toda a volta Por baixo Não conhecendo O mapa Corvinhos é o que não falta Caiu bonitamente Tá soltando magia Mas não é possível Que além de tudo Ele solta magia Parece que esse é o caminho É certo Então Eu vou pelo O que me parece É alternativo É double kill De magia Escadinhas E abrir pelo outro lado O matalho já tá feito Onde ele dá É bem perto da fogueira Mas já compensa Até eu dar uma descansada Na fogueira Sem dúvida Com esse atalho aberto É uma mão na roda Aos poucos A gente vai pegando a manha Aí o atalho Já venho da onde eu quero Almo de ver A gente desconhecida Não vou cair na pegadinha De novo De ir para a escada O que temos nessa casa Tá misterioso Dando a volta Eu pensei que ia dar Para chegar no telhado Como que eu vou Para o telhado Achei Achei Vou me vingar Os corvinhos O que eles estão guardando Garras de corvo Mais uma garra Para build de sangramento Já era Apelão O sangramento Agora Com essa garra de corvo Toda espaçada Desse jeito 34 efeito adicional De sangramento Isso é de 19 De Destreza E 6 de força Rajada de ave De rapina É forte Garras usadas Pelos cavaleiros corvinos Causa 5 cortes Perpendiculares Causando sangramento Intenso Eu percebi Em seu fascínio Pela irmã Frid Os cavaleiros corvinos Juraram Proteger a pintura Do fogo E com esse objetivo Passaram a executar Seus próprios irmãos Maldade Total Habilidade Rajada de ave De rapina Espalhe garras Para os lados Como duas asas E lance um tornado De ataques consecutivos É o que o corvo Estava usando Contra a gente Maravilhoso Lindo de bonito Lindo de bonito De morrer De morrer Pra lá Eu já fui Pra cá Eu já tô careca De saber o que que tem O que me resta É voltar Salivante Para o meu caminho Que eu estava fazendo No início Tem uma grande variedade Uma grande gama De corvos Diferentes Cada um Só sua especialidade E todos Convivem em paz Salta magia Tem mais Vida Esses dois São os que caíram Em cima De mim Tem um buraco Tem um buraco Vamos ver o que tem no buraco Bichos Tem bichos Os corvos Os corvos Tranquilidade total Nenhuma ameaça tão grande O único problema Era o envenenamento Que eu poderia pegar Aê Mais uma armadura De cavaleiro escravo Gostei Linda Armadura Uns detalhes Muito fashion Um bordadinho Uma rendinha E um capuz De escravo Vou ver o que que dá Se eu colocar essa armadura Ela é forte É uma armadura forte Não melhor Obviamente Do que a armadura Do Dragon's Air Mas deve ser mais leve Ficou lindo Eu ainda estou com Menos de 70% De equipe load Então vou continuar Com essa armadura Já uma armadura nova Aí Semi leve Me ajuda E abrir a outra Porta por dentro Agora posso Descansar de novo Ah não Não vou descansar De novo não Senão vão reaparecer Os corvinhos Magos lá em cima Eles são meio Chatos de matar Perfeição Essa é a perfeição Olha o tamanho Daquele esquema De colisil Parece uma arena Das romas antigas Só falta o gladiador Gladiador somos nós As árvores somos nós Subindo a torre Como quem não quer nada Apreciando a paisagem Tem um item ali Vou este pegar Moeda de ouro Enferrujada Já volto pelo outro lado Tranquilo e favorável Por enquanto Deu um problema Tão grande Conosco E o lagartex Lagartex Pega o lagarto Não Que isso Chave de bunda O bicho grudou Ali na cabeça Parece os corvinhos Do peito de George Oferiames Caiu lá Ainda bem que ele caiu Rapaz Nunca vi esse golpe Na minha vida Palhaçada Os ornifex lá Que faziam isso Descidinha Para ver o que que tem O que que tem Ah Estou na parte de baixo Daria para Eu tentar ainda Pegar o Lagarto Eu não vou tentar não Porque o bicho Está aqui embaixo Passar o escudo Vou tentar Vem cá Oh Tá lá a vida Tem dois Ups Me ferrei Me ferrei Porque tem dois Não tem como vir para aqui Eu esqueci que tinha outro Eu vou correr Corri deu certo Esqueci que eram dois Eu não estou nem aí Vou deixar os dois lá Não sei se cai Alguma coisa especial dele Mas ainda Dá para eu tentar matar Se eu Pegar pelas costas Ele está me procurando ainda É infernal Ele me segue Até em cima Consegui Pelo menos um golpe E perdeu a mira Vou pegar esses bichos Virou questão de honra Se eu conseguir matar um O outro fica fácil Teoricamente Vingança Um me deu o fragmento grande Tenita E o outro também Ah Só isso Mas valeu pela emoção Isso que é emoção Está bem legal Os mobs dessa área Estão Diferenciados Cada um tem um jeito diferente Mesmo que a aparência deles Seja Constante semelhante Cada um tem seu moveset Diferente Cada curva É de uma classe Corvino Legal Perfeito Parece que não tem Mais nada Para explorar Pelo menos ali Naquela parte Já dá para eu acessar O outro lado Do portão Hum Só cair por aqui Se eu quiser Vamos ver primeiro O que tem nesse telhado Aqui atrás Olha Tem um poço ali Parece que tem Um Um As mãozinhas Saindo do poço E tem entrados Tem entrados Para a gente É um dos eduardes É um dos eduardes Que usa Rapieira Vou tentar pegar Esse bicho Daqui de cima Será que dá? Quase deu Se eu conseguir fazê-lo Voltar para a posição Consigo matar Tem umas madeirinhas Para eu pular Parece que está Em cima dele E agora Me arrisco Ou não Deixa eu ver se Todos os lados São abertos Se for aberto Tem como eu mirar Do outro lado É aberto Ah moleque Um de dentro Vamos ver se tem Mais alguma coisa Lá dentro Mais alguma ameaça Por aqui Parece que não tem Nada O objetivo É invadir Por aqui Tem alguma coisa? Não Então eu vou descer Pela madeirinha E ver se tem Alguma coisa Em cima Putz Errei a madeirinha Ih rapaz Tem um bicho sim Deu para matar Fragmento grande Tenita Vamos ver o que mais Tem na área Ralo do caminho branco Eu sei É o boomerang É o boomerang Eu vi no trailer É o milagrezinho Novo Ralo do caminho branco Milagre perdido Do caminho branco Lança um disco branco Que retalha os inimigos Precisa de 18 de fé Milagre perdido Do caminho branco Lança um disco branco Que retalha os inimigos E retorna o conjurador Boomerang Muito tempo atrás Quando as marcas Deixadas pelos deuses Ainda eram nítidas Milagres do caminho branco Existem Juntamente Aureolas Tinha um ponto Ali no meio Uma vírgula Os ávidos Pelas aureolas A muito perdidas Acreditavam Piamente Que elas Um dia Retornariam E retornaram Uma escrivaninha Um altar Cheio das capelas Cheio das igrejas Infelizmente Eu caí errado Quem dera Eu tivesse caído Certo Dali Abriu Já estou fora Até uma escada Ah Nem precisava me preocupar Fiquei todo preocupado Que eu tinha perdido O item Achei que ia ser difícil Mas ainda não Que é Alma de cavaleiro Abatido Linda e bela Abriu o portão Pelo outro lado Cemitério Até que enfim Estou no meu objetivo Antes de ir para o objetivo Ver se tem alguma coisa Do lado Parece que tem Eu vou de Massa de almas De cristal guiada Puxada Porque eu não estou confiando Muito quando tem Algum item assim Essa é uma árvore do mal Não é não? Sabia Galho branco Jovem Eu vejo seu tipo Em vez e em vez Em vez É inimigo? É inimigo Ele está vindo Tem uma magia nova nele Mas dá para perceber Dá uma bufada Vamos ver do que ele é capaz É o Sir Vim Então você é difícil Ou você é fácil E minha espada É mais rápida Que a sua Recuperando Fica usando Milagresinha De recuperação Toda hora Mas a magia Da espada negra É muito louca Essa eu curti Na disputa A espada dele ganhou Ele não está mais Se recuperando Ele está tentando roubar Minhas humanidades Filho da mãe Oh meu Deus Recupera Ganhamos Do Serving Helm Com magia Provavelmente ele é bem fácil Na espadada Mais ou menos Chave do dispositivo É uma parte de uma alavanca Parece-me E a lâmina de Onix Chave do dispositivo Está em chaves Com certeza Chave do dispositivo Para acessar O sótão da biblioteca Chave do dispositivo Que leva ao sótão Do encontrado Nos limites Do assentamento Dos corvinos Após Sir Vim Helm Levar uma mulher De cabelos brancos Ao sótão Da biblioteca Ele guardou Esta chave Como se sua vida Dependesse disso Trancou a mulher O que ele fez A espada Já está bem pertinho Até que enfim Uma espada De escuridão Eufriade A mais velha Entre as irmãs E líder da igreja Sable Concedeu Esta espada Ao seu cavaleiro Porém A espada Foi um presente De despedida E a aceitação Significava que o cavaleiro Fora dispensado Dos serviços De Eufriade Triste Habilidade Chama negra De Eufriade Revista lâmina Com chama negra Nascida da chama De semelhante Tonkiard Em seu cerne Bonito Hein Eu vou até Dar uma conferida Se tem como Eu dar uma Uma ousada nisso Não tem como Eu preciso De mais fé Quinze de fé É tipo Uma espada de artórias Precisa de Força Destriza Fé E inteligência Tudo pelo menos Ali no quinze Legal hein Muito show Curti demais Essa espada Só de ver o cara usando Já deu pra ver Que ela era boa Pra caramba Não sabia Se era nova A biblioteca É aqui mesmo Tem que matar Pra Abrir a Biblioteca Dá pra puxar A alavanca Primeiro eu vou ver Ao redor Se tem alguma coisa Só um monte De livros Parece que não tem nada Puxei E os livros Sumiram Revelando Usei a chave Do dispositivo Revelou Uma escada Que vai Pra parte De cima Isso Tá parecendo A Iosefka Em cima Da Amaca Que é isso O dispositivo Não se move A Iosefka 2.0 Vou mostrar a chama Pra você A porta Está aberta Obrigado A É Bom Eu Vou Para Pantar O que é que ela vai pintar? Ela já tá repetindo o diálogo Portinha Não abre por esse lado, tem uma fogueira Do outro lado Tem que chegar nessa fogueira Fogueira em frente Chegamos E já abriu Nosso caminho Tem mais coisa pra frente Caminho nevado da montanha É o nome Bom, então é isso pessoal Deu mais de 30 minutos esse vídeo Mais do que os outros Mas é isso aí que eu fiquei muito entretido, muito empolgado com a gameplay Espero que vocês tenham gostado Se gostaram desse episódio Não esqueçam de apoiar Deixe seu like, deixe seu favorito Comentário bonito E se inscreva no canal se ainda não tá inscrito Mauro Mandinga Deixa eu ser Ashes of Ariandel Show de bola Forte abraço a todos Até o próximo episódio Falou e tchau 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 Tchau